Salve rapaziada, aqui é Hazuki com desde o Atari o jogo Lego Hobbit Tem um bloco aqui de bitril que eu quero pegar Mas eu não sei como é o acesso lá pro lugar Parece que eu tinha que passar aqui, mas eu não consigo subir Então vamos tentar por baixo Será que se eu cair aqui eu vou morrer muito Vamos lá, vamos lá, parkour Não deu certo É muito alto, vou ter que dar a volta mesmo Vamos lá pegar esse bloco aqui Vamos pegar uma montaria Vou pegar o meu amiguinho aqui Não, esse é o Chapolin Deixa eu pegar o Crocante O Alpha Que comenta sempre aí Ele deu um nome excelente pro pônenzinho O marronzinho, cadê? Eu preciso só ir lá batizar ele Mas eu já sumi aqui Aqui ó Esse aqui é o Crocante Crocante é o melhor nome de pônen que eu já vi na vida Então vamos aqui Obrigado, Alpha Que sempre comenta Obrigado pelos comentários também Ele sempre deixa um comentário O maluco é gente boa Então vamos aqui com o Crocante É bem mais rápido, né? Um pôneno Certo Certo Devagar agora Crocante Ó, mas só tem duas velocidades isso aqui É muito rápido Ok Aqui tem um veio de não sei o que Ah, pra lá tem um caminho que eu não tinha visto Olha aí Olha aí o que eu tinha falado no outro vídeo Casa embaixo da Da cascata, velho Esse é o lance da arquitetura Muito bem Meu bloco tá ali em cima Como farei para pegá-lo? Não sei Vamos por partes Vamos tentar botar um orc aqui Pra escalar essa parede Vou com o meu amigo Grinna A Grinna Aê Que vai subir aqui Aê aqui eu preciso de um Não Aê Aqui eu preciso de um personagem Com super poderes Super força Ok Eu consegui com isso fazer Uma passagem pra lá Vou jogar esse bloco aqui E aí Ah, e aí nada, né Só consegui tirar ele do meu caminho Bom Vamos precisar de um personagem do Saruman Ah, vamos testar a batata Você pode usar o Saruman Ou você pode usar a batata Que diz que a batata explode as paradas Funciona mesmo Incrível Cadê a batata? Que legal Batata explosiva Se não, se você não tiver a batata Usa o Saruman Saruman consegue quebrar isso aí Muito bem Botei outra pedra aqui Subiu mais um pouquinho Agora eu preciso de outra pedra Ah, tá lá em cima Calma aí Talvez consigo passar pra cá Aí, consegui Tem uma Ah, tem uma passagem aqui Nossa, mas aí tem outra coisa aqui também Calma, calma Calma, calma Só piranha Aí O que é aquilo ali? É só um veio de Deixa eu subir ali Só pra Tem um veio aqui de prata E aqui tem um Olha que legal Um lugar meio secreto aqui Que eu achei Um veio de diamante Bacana Tá Muito bem Vamos usar aqui um personagem Mago Pra quebrar isso aqui A gente volta pro do Alien agora E vamos empurrar isso pra lá Mais uma empurradinha Aê, conseguimos Muito bem Esse foi O Bloco Dimitril Fique ligado no canal Desde o Atal E daqui a pouco tem mais aí E muito obrigado Você que é inscrito no canal Valeu? Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto